Galera, a nova DLC de Europa Universalis 4 finalmente saiu e eu joguei aqui um pouquinho, agora eu tenho um pouco mais de embasamento pra falar um pouquinho pra vocês e eu quero falar sobre os meus achados, o que eu achei de fato, se atrapalhou ou não atrapalhou, se melhorou ou não melhorou então fica nesse vídeo aqui que tem muita coisa de eu falando sobre essa DLC aqui, tudo bem? Como vocês sabem galera, eu sou o Waka, muito obrigado pra você que tá curtindo esse vídeo aqui comigo e galera, eu quero mostrar pra vocês, vou tratar primeiramente do maior problema que eu tinha com a DLC de como que de fato isso foi tratado e depois eu vou falar um pouquinho dos meus achados no geral é importante dizer o seguinte galera, eu não joguei uma campanha longa ainda aqui a única coisa que eu tenho jogado de Europa Universalis 4 é a nossa série que tá saindo de 1 aí no canal na última live eu falei um pouquinho dos meus achados quem acompanhou a live sabe um pouquinho do que eu penso do jogo já e agora eu quero contar pra vocês que não acompanharam a live, mas eu quero fazer esse vídeo aqui rapidinho vamos lá, o maior problema galera, o maior problema da DLC e eu disse isso, eu deixei isso muito claro nos meus vídeos de prévio aí falando sobre as atualizações era isso aqui, Governing Capacity e isso aqui era o maior problema, por quê? Porque isso aqui quando você tá acima dessa capacidade de governo você começa a ter muitos problemas de expansão agressiva, muitos problemas mesmo e até então, até onde eu tinha feito vídeo, até aquelas atualizações que eu acompanhei a Paradox ela não tinha lançado muitas formas de lidar com isso inclusive ela deu uma expectativa lá que no final do jogo você ia ter, acho que em torno de 3 mil de Governing Capacity 2 mil, era uma coisa assim, basicamente você iria ter, inclusive aqui dá pra ver não, acho que aqui mesmo dá pra ver, olha só eu tenho mais 200 do meu ranking de governo mais 150 pelo governo otomano e 200 de base value então, é 200 de você ser é 200 de base mais 200 por causa do tipo de governo dos otomanos o ranking, que é reino então, se você é reino, se você é um kingdom, você tem mais 200 e se não me engano, quando você vira império, você tem mais 500 eu acho que são esses números, posso estar me enganando e era isso era isso que eles tinham anunciado basicamente isso, se você é um império, você tem 500 na verdade, eles nem tinham anunciado o valor base eles tinham falado dessa forma ou seja, com 500 de desenvolvimento abaixo no seu pé e se a gente clicar aqui no início do jogo já tem nações muito próximas a 500 de desenvolvimento tá vendo? já tem nações muito próximas a 500 de desenvolvimento era o máximo que você ia conseguir disso eles tinham anunciado ainda que quando você não estava fazendo esses lugares como território olha só aqui, essa província aqui ela tem 8 de desenvolvimento como ela está no estado e ela está full core aqui, eu corei completamente ela gasta exatamente 8 de government capacity é isso que ela custa da minha capacidade de governo é exatamente isso agora, se eu tiro isso aqui de estado e transformo isso aqui em um território comum a autonomia disso aqui vai subir para 90 porque o cap era 75 e eles passaram para 90 então, a autonomia mínima de um lugar que não é estado é 90 agora isso aqui passaria a custar um quarto do que custaria ou seja, ia custar 2 de governo capacity então, você tinha um trade-off muito grande entre utilizar ou não a terra e dado as condições que eles tinham colocado isso aqui seria uma catástrofe total porque você teria que se manter o tempo todo acima do governo capacity e você estar acima do governo capacity aqui no jogo é extremamente prejudicial porque dá aggressive expansion diminui o quanto você queima de aggressive expansion por ano enfim, é terrível as penalidades disso aqui é muito ruim só que o que aconteceu a Paradox, ela adicionou diversas maneiras de você controlar isso vou mostrar algumas ela adicionou, por exemplo cada estado você consegue mais 100 de governo capacity com os estados aplicando os privilégios deles aqui tá vendo? então, esse privilégio aqui me dá 100 esse privilégio aqui me dá 100 então, só com os estados eu consigo mais 400 de governo capacity então, maravilhoso ah, ok tem algumas coisas que eu tenho que fazer mas não são coisas absurdas que eles pedem então, você consegue fazer isso aqui e consegue ter mais 400 de governo capacity sem grandes problemas de verdade, tá? então, de cara você tem mais 400 aqui no caso dos otomanos, né? eu tava dando uma olhada nas ordens porque as ordens só tem um estado isso é importante de se saber e eu já vou mostrar as ordens pra vocês daqui a pouco, tá? a ordens tá totalmente OP totalmente OP, galera totalmente desbalanceada mas eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco ah, então tem isso, tá? eu consigo mais governo capacity aqui e outra forma muito fácil de conseguir governo capacity é aqui no governo reforms, né? porque isso aqui leva em consideração a quantidade de autonomia que você tem no jogo pra aumentar no jogo não no seu território total pra aumentar a sua reforma aqui e gastando pontos de reforma você vai comprando capacidade de governo ela sempre vai aumentando em 20, 20% se você clica uma vez custa 20 se você clica a segunda vez vai custar 24 vai pra não ser uma coisa fácil de se ter mas você consegue muito governo capacity aqui e outra forma de se conseguir também galera isso aqui é paradoxo tinha anunciado a primeira construção mas eu não tinha anunciado a segunda essa primeira construção aqui ela diminui em 25% o governo capacity do lugar só que se você faz upgrade dela o upgrade só custa 200 do catos tá vendo? então você gasta aqui num total de 300 do catos por província você tem menos 50% então uma coisa esse lugar aqui basicamente o que isso quer dizer? esse lugar aqui que tem zero de autonomia e que custaria 6 de governo capacity de full core igual ele tá aqui se eu construir aquilo lá ele vai custar 3 então de cara isso aí já é um ganho absurdo e fora que você ainda consegue construir aquelas coisas em trade companies trade companies já gasta metade então trade companies vão gastar um quarto tipo é muito OP galera não sei se vocês conseguem enxergar isso mas isso aqui tá simplesmente muito OP não é um problema como eu tinha colocado a Paradox desenvolveu diversos recursos aqui pra você controlar isso e clap clap para eles pra mim maravilhoso ótima atualização ótima atualização agora vamos lá tem várias coisas tem coisas aqui que eu até não consigo utilizar porque eu não me lembro acabo não utilizando mas por exemplo se você clica com o botão direito aqui nos bizantinos você tem isso aqui você sabe exatamente quantos exércitos tem do outro lado isso aqui é maravilhoso galera isso aqui é maravilhoso se eu for declarar guerra deixa eu aumentar a velocidade aqui se eu for declarar guerra deixa o jogo rodar um pouquinho o meu jogo galera tem travado bastante isso aqui é uma crítica que eu faço eu não sei exatamente porque ele tem travado tanto me conta aqui nos comentários se o seu jogo também tem travado porque eu não sei se é só o meu jogo ou se todo mundo está com esse problema meu jogo tem travado bastante depois da atualização pode ser alguma coisa aqui no meu computador também que aconteceu mas é isso deixa deixa só ficar na época de declarar guerras aqui no dia 11 de dezembro eu quero mostrar para vocês outra coisa não estou fazendo nada aqui basicamente é só quero chegar na época de poder declarar guerra ok olha só quando eu vou declarar guerra agora aparece a quantidade de exército que provavelmente você vai enfrentar do outro lado isso aqui é o manpower total que tem do outro lado isso aqui é a quantidade de exército que você tem do outro lado então isso aqui é maravilhoso isso aqui é maravilhoso na verdade isso aqui é a quantidade de exércitos mais a quantidade de manpower então no total eles tem mais ou menos 45k de força contudo eles tem aqui 16k apenas de regimentos essa aliança aqui total dos bizantinos se eu for declarar guerra na polônia por exemplo a polônia ela é aliada com a lituânia com o Chile e tem alguns vassados se eu declarar guerra aqui está tudo somado aqui já então isso aqui é maravilhoso isso aqui é uma mão na roda e tem diversas outras coisas por exemplo os templates agora para você criar exércitos essa atualização de mercenários que foi espetacular isso aqui precisava dentro do jogo isso aqui foi maravilhoso uma das coisas mais acertadas a atualização para você colocar rivais aqui onde você consegue ver quais são os rivais possíveis quem te rivalizou em coisas desse tipo isso aqui também é maravilhoso então em questão de qualidade de vida e eu já tinha dito isso a DLC está ótima está ótima o real work que eles fizeram aqui dentro da deixa eu dar um tag só para vocês ver o real work que eles fizeram aqui dentro do HRE isso aqui também está muito bom isso aqui também está muito bom os incidentes as coisas que estão acontecendo aqui foi tudo muito acertado aqui dentro eu continuo não gostando da forma que eles continuam dividindo o mapa eu não gosto não gosto não gosto de 800 milhões de províncias menores não gosto mas ok não é terrível isso aqui não estraga demais o jogo agora o real work que eles fizeram no HRE a forma de você passar as reformas os novos incidentes as duas árvores que você tem na HRE agora que é descentralizar o poder ou descentralizar o poder todas dão um flavor enorme aqui para dentro do jogo o fato de você ser imperador de você ter de fato vantagens agora de ser imperador o real work que eles fizeram na parte do catolicismo também muito legal eu achei que ficou muito bacana isso aqui então a DLC tem diversos pontos fortes e o único ponto fraco que ela ia ter eles deram um jeito eles ouviram de fato o que a gente estava pedindo e colocaram meios para você contornar os problemas do governo que a Pass City ia trazer para o jogo então para mim galera de verdade talvez essa seja a melhor DLC já lançada do Europa Universal 4 até agora minha única questão com ela a única questão que eu tenho galera é que meu computador ficou mais lento eu não sei se é por causa de alguma coisa de instalação ou se é por sei lá ou se de fato o jogo ficou mais pesado mas eu estou com problemas para rodar o Europa Universal 4 isso eu confesso tudo bem galera eu espero que vocês tenham gostado eu realmente espero que vocês tenham gostado se vocês querem saber alguma coisa de Europa Universal 4 deixa aqui nos comentários e eu estou planejando fazer uma série para iniciantes tem muita gente me dizendo nos comentários no geral que não entendem o jogo que gostariam de começar a jogar mas não entendem não sabem o que está rolando então se você é um desses desses caras deixa aqui nos comentários também se você gostaria de uma série tutorial agora com essa nova DLC que muitas mecânicas mudaram tem os privilégios dos estados a mecânica de estados mudou completamente coisas desse tipo se você gosta deixa aí nos comentários talvez eu comece uma série passo a passo de novo de Europa Universal 4 para vocês tudo bem? muito obrigado por terem me assistido até aqui aquele abraço do Aki até mais tchau tchau